É o resultado e o fruto de um trabalho já de há algum tempo, não é? E obviamente que representar a seleção é aquilo que todos nós almejamos, não é? E é o objetivo máximo de qualquer atleta. É sempre, pronto, vou a um challenge, um challenge, os World Boss Challenge são provas que são feitas para novos talentos. É dar oportunidade a que surjam novas pessoas e novos nomes. Vai ser num país, eu nunca saí da Europa, vai ser o primeiro campeonato fora da Europa. As expectativas são positivas, obviamente, nós temos que partir para uma prova em que queremos sempre o melhor, não é? Obviamente que chegar às medalhas é o sonho de qualquer... É o sonho, que sempre que entramos para uma prova é aquilo que mais almejamos, obviamente. Os meus objetivos passam também porque o desporto em si também requer isso, não é? Requer que haja uma consistência a nível nacional e depois também ter essa a nível internacional, não é? Estou a trilhar um caminho, algo que quero, algo que é importante para mim e o caminho é exatamente esse, é criar e ter algo consolidado a nível nacional e depois a nível internacional. A Ana Catarina, que ela foi para a prova com dois meses, ela está comigo há dois meses e teve uma ótima prestação também e acho que também é importante referir a importância que são para nós, porque eles também são atletas. Ela não está aqui, mas acho que ela, tal como eu, a prova só corre bem se as duas estivermos bem. Obviamente que isto é um trabalho de várias pessoas, obviamente que a cara somos nós, mas por trás de nós temos treinadores, temos o clube, o Braga, que também nos dá as condições necessárias para que as coisas se concretizem. Então, vamos lá.